Olá, gente! Tudo bom com vocês? Este é o canal Aprendendo Matemática, professora Ana Maria. Gente, quando lemos jornal, uma revista ou quando assistimos ao noticiário na TV, estamos em contato com uma grande quantidade de números e de gráficos que nos dão uma série de informações. Informações como taxa de desemprego, a qualidade da educação no país, a aceitação de um determinado produto, a quantidade de infectados por uma determinada doença e vários outros assuntos, certo? Pois bem, o conjunto de técnicas e de métodos que coletam esses dados, organizam e analisam essas informações é o que chamamos de estatística e é esse o tema da nossa aula de hoje, certo? Vamos conhecer aqui os conceitos básicos do estudo da estatística, iniciando com população. O que é a população quando eu falo de estatística? Bom, a população vai ser o conjunto de elementos que serão investigados ou pesquisados. Normalmente, essa população, ela é composta por grandes elementos, é uma população muito numerosa e muitas vezes o seu estudo com todos os elementos se torna até inviável. O seu trabalho muito cansativo, eu digo até exaustivo e demorado. Então, em muitos casos não convém você entrevistar todos os elementos, certo? Então, o que é que você faz? Tira uma pequena parte dessa população, faz uma entrevista com essa pequena parte e o resultado você tem uma ideia de um todo. Essa pequena parte recebe o nome de amostra, que é o segundo conceito básico aqui na estatística. O que é que é amostra? Matematicamente falando, é um subconjunto da população, certo? Veja só, aqui eu coloquei esses bonequinhos para identificar. Digamos que aqui eu tenho um conjunto com vários elementos, certo? Esse conjunto aqui é a minha população. Como ela é muito numerosa, eu não posso entrevistar todos eles. A minha entrevista não vai atingir todos. Então, o que é que eu faço? Eu retiro alguns elementos, certo? De maneira aleatória, ok? Então, eu vou tirar aqui alguns elementos. Bom, esses elementos aqui que eu retirei da população, vai ser quem? A minha amostra. Notem que a amostra veio da população, certo? Então, eu faço uma entrevista com a minha amostra, certo? E o resultado que ela vai me fornecer, eu tenho uma ideia de como a população inteira se comporta, certo? Que é um exemplo bem clássico. Em campanha eleitoral. Você tem um candidato, a presidência da república, digamos, E você quer saber se ele está sendo bem aceito ou não. Então, não convém você entrevistar todos os eleitores do país. O que é que você faz? Faz uma entrevista com alguns eleitores, né? De várias regiões. E o resultado fornecido por essa amostra, você tem uma ideia de um todo, certo? E lembrando que quando eu falo de população, eu não estou me referindo exclusivamente a pessoas, certo? Eu posso ter exemplos, situações que eu posso usar outros elementos que não sejam exatamente pessoas. Um exemplo, eu faço uma panela de sopa, certo? E aí eu quero saber se a sopa está gostosa ou não. Para eu saber o sabor da sopa, se ela toda está boa ou não, não precisa eu tomar todo o conteúdo da sopa. O que é que eu faço? Pego uma colher, provo um pouco, aí eu sei que como está, se o sabor está agradável ou não, certo? Então, aquela pequena colherada que eu tomei vai representar a minha amostra. E todo o conteúdo está representando a população, certo? É um exemplo que eu posso dar, sim, que não envolve exclusivamente pessoas, certo? Isso vai depender do que você está investigando naquele momento, ok? Então, esses são os conceitos de população e amostra. Vamos aqui para outros conceitos. Nós temos as variáveis. Essas variáveis são as informações que você vai colher, certo? E aí existem dois tipos de variáveis, que são as variáveis quantitativas e são as variáveis qualitativas. Vamos ver aqui a diferença delas. Nós temos aqui a primeira, a variável quantitativa discreta. Quando eu falo em quantitativa, eu vou usar números, ou seja, quantidade para representar, certo? Então, eu pergunto assim, qual o número de filhos? Estou respondendo o questionário e aí tem lá o número de filhos. Eu vou responder dois, três, um, cinco, certo? Ou seja, com um número inteiro, um número exato. Quantos gols marcados um artilheiro fez? Então, eu vou responder com um número inteiro. Eu não vou dizer que o jogador marcou três gols e meios. Não existe, certo? Então, quando você responde com um número exato, se trata de uma variável quantitativa discreta, ok? A outra variável quantitativa, só que agora ela é contínua, é aquela que você pode responder com um número que não necessariamente ele seja inteiro. Ele pode ser um número decimal, certo? Vamos ver aqui o exemplo. A temperatura, eu posso dizer que, por exemplo, nesse momento está fazendo vinte e quatro graus e meio. Pronto, eu usei um número decimal para representar. Daqui a pouco eu posso dizer que essa temperatura esteja a vinte e quatro vírgula oito graus Celsius, certo? Então, é um número que dá uma ideia de continuidade. A massa, uma pessoa pode pesar cinquenta quilos e meio, ou pode pesar oitenta e três quilos e trezentas gramas. Então, há uma continuidade. O comprimento, digamos que essa sala tenha três metros e meio de comprimento. Então, a diferença entre as duas variáveis quantitativa, a discreta é quando você usa o número inteiro para representar. E a contínua é quando você pode usar o número decimal para representar, ok? Vamos para a variável qualitativa nominal. Bom, a qualitativa é quando você não usa o número para responder. Você vai usar um nome, uma qualidade, certo? Então, o nominal é um nome só, uma palavra só você responde, certo? Sexo, o masculino é feminino. Pronto, eu respondi com uma palavra. Cor dos olhos, azuis, preto, verde, castanho. Então, eu usei uma palavra para responder a essa variável. Profissão, professora, médica, advogada, bancário, certo? Então, eu usei uma palavra, um nome, para responder. Então, por isso que se chama variável qualitativa nominal. Nós temos outra variável qualitativa, só que agora ela é ordinal. Bom, pelo próprio nome disso, ordinal é aquela que vai dar a ideia de ordem, de uma sequência, certo? Você responde com uma palavra, só que essa palavra, ela tem uma sequência de acontecimentos. Olha o exemplo, escolaridade. Bom, você está respondendo o questionário e tem lá qual a sua escolaridade. Você diz que tem pós-graduação. Bom, para você ter uma pós-graduação, primeiro foi preciso você ter tido uma graduação, ter feito um ensino médio, um ensino fundamental. Então, tem toda uma sequência, certo? Você estuda ensino fundamental, ensino médio, uma graduação, uma pós-graduação. Então, vai tendo uma sequência de acontecimentos. O estágio de uma doença. Um paciente pode chegar ao estado inicial da doença, aí nós temos o estágio intermediário, o estágio final, certo? Então, há uma sequência de estágios, há uma sequência de acontecimentos, uma ordem. Por isso que se chama variável qualitativa ordinal, ok? Outro conceito básico é o rol. O rol é bem simples também. O que é o rol? É uma organização dos dados coletados, certo? Você fez uma entrevista com 100 pessoas, certo? E aí todos tiveram suas respostas, algumas respostas repetidas e tudo mais. Então, para você não se perder quando for organizar, você vai fazer o rol, certo? Vou dar um exemplo aqui, não com 100, porque não tinha nem espaço aqui para colocar. Vou dar um exemplo aqui com poucos números, para vocês verem. Eu tenho aqui, digamos que meus alunos, um tenha tirado 5 na prova, outro tenha tirado 7, outro tenha tirado 8, outro aluno tirou 3, outro aluno tirou 6. Pronto, aqui eu estou fazendo uma população somente com 5 pessoas, 5 elementos. Então, na hora de representar esses números, colocar no gráfico, numa tabela, a melhor coisa que você faz é fazer o rol. O rol você vai organizar esses valores, que você pode organizar em ordem crescente ou ordem decrescente. Eu costumo fazer em ordem crescente, acho mais prático. Então, eu vou começar aqui, pelo 3, o meu rol ficaria assim. 3, depois 5, depois o 6, vou riscando aqui para não perder o 7, e por último o 8. Pronto. Essa forma como eu escrevi aqui em ordem crescente de notas, é o que eu chamo de rol. Bem simples, certo? A amplitude. A amplitude é a diferença entre o maior e o menor valor. Então, você tem, é tipo amplitude térmica, né? A temperatura maior menos a temperatura menor. Então, a amplitude aqui tem o mesmo conceito. Eu vou pegar o mesmo exemplo aqui das notas dos meus alunos. Então, se há diferença entre o maior e o menor, qual foi a maior nota que meus alunos tiveram? 8. Então, eu vou fazer 8 menos a menor. A menor nota foi 3. Então, a minha amplitude vai ser igual a 5. Certo? Essa é a amplitude. É a diferença da maior menos a menor. Então, aqui 5 eu tenho a amplitude dessas notas. Ok, gente? Então, se você gostou do vídeo e quer receber mais informações sobre estatística, se inscreve aí no canal, dá o ok e vamos esperar o próximo. Então, vamos lá. Tchau.